Olá pessoal, nós estamos aqui fazer um tutorialzinho aqui rápido pra facilitar a instalação do Lexia Citroen e o PP2000, tá? Então é o seguinte se você instalar o Lexia, primeiramente você vem aqui, ó, no bloco de notas né? e cria uma pastinha com o nome Version, tá? Version eu já eu já fiz a pastinha, ela tá aqui no desktop cancelar aqui a pastinha já tá aqui, ó, no desktop você põe ela dentro do C, tá? você vai lá no C pastinha Version, ó tá bom então vamos lá, feito isso o que que você faz? você vai lá no CD vem aqui em Lexia 45 e instilex, tá pessoal, ó esse o ícone de instalação, tá? eu não vou instalar aqui porque isso é só um tutorial pra demonstrar instalação, através daqui você vai instalar o programa tá bom tá bom, pra você fazer a instalação do PP2000 da Peugeot você vem aqui, PP2000 e clica nesse ícone aqui, ó InstPC, ó a partir daqui você vai instalar o PP2000 da Peugeot depois que você instalar os dois softwares você conecta a interface no computador no porto USB manda atualizar os drivers e aí a parte um pouquinho mais complicada é a parte de registrar o programa, tá? mas aqui, ó eu tenho todas as informações tá tudo em foto, pessoal como que você vai proceder, ó ele tá demorando um pouquinho porque ele tá rolando através do CD vou fazer o seguinte facilitar aqui, ó set as pictures step a picture depois que você instala o seu programinha você, ó aqui tá em inglês na hora de você registrar o programa, ó esses são os passos que você vai seguir, ó ativação aí vai o KJAM pra você gerar o código pra habilitar o programa você vai preencher esses dados assim que nem tá mostrando aqui, ó você vai pegar esse número da versão número do PC request code e vai jogar no KJAM, ó vocês estão vendo, ó e vai gerar o código pra você ativar tá no KJAM tá aí já vai você já vai poder acessar o programa pra que não tá conectado no carro, tá e o KJAM tá aqui, ó dentro dessa pastinha aqui, ó então, no caso, o PP2000 também aqui então, introduz KJAM, ó estão vendo, vocês vão seguir os passos que tá lá pro Citroën é a mesma coisa, tá Citroën é a mesma coisa só que ele tá aqui, ó Lexia 45 Instal, Introduz Lexia, KJAM KJAM, o gerador e você vai seguir os mesmos, ó step a picture é, ó seguir os passos que ele tá mostrando aqui, ó pessoal, ó mesma coisa deixa eu botar aqui ó aqui, ó pra ter os mesmos passos lá do Peugeot estão vendo pra ativar, desativar esse é o mesmo processo esse aqui é um tutorial rapidinho pra auxiliar na instalação do Lexia e do PP2000 que é um pouquinho o pessoal encontra um pouco de dificuldade mas é simples, é simples essa é a parte mais chatinha mas é tranquilo tá você vai fazer seguir a mesma coisa deixa eu ver se eu vai carregar aqui tá demorando tem que puxar pro PC você vai seguir o mesmo passo que tá aqui, ó vocês tão vendo, ó pro Peugeot e pro Citroën tá bom espero poder ter ajudado aí é isso aí e aí e aí